Ha 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 Ela vem pronta o abato, novinho fica à vontade Descentando na maldade, que eu já quero sacanagem É de maracujá, com o gi pra relaxar Pra caprichar na cidade, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento Rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento Rebola, neném Relato de quatro, de quatro Rebola nesse rabelagem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho De quatro, de quatro Rebola nesse rabelagem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem pronta o abato, novinho fica à vontade Descentando na maldade, que eu já quero sacanagem É de maracujá, com o gi pra relaxar Pra caprichar na cidade, caprichar na rebolada Vai! Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento Rebola, neném Mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra o seu talento Rebola, neném Relato de quatro, de quatro Rebola nesse rabelagem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Relato de quatro, de quatro Rebola nesse rabelagem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Música Deus já foi embora, Deus já foi embora E a música nova é assim ó Mostra a habilidade que é salá o apete Mostra o seu talento que é salá o apete Mostra o seu talento que é salá o apete Mostra o seu talento que é salá o apete É o 24 enquanto É o 24 enquanto O fim vai estar em casa Estás de morrer! Música